Senhor presidente, vereadores, público presente, telespectadores, aproveitar o horário da liderança para a gente falar um pouquinho do partido PMDB. Aqui nessa casa, representada por três vereadores, eu, Paulinho de Esporte, a vereadora Ana Lino e o nosso presidente da casa, o Edinho Guedes. Eu quero mostrar um pequeno vídeo do nosso presidente... Sou o deputado Baleia Rocha... ...do Estado de São Paulo, nosso partido PMDB do Estado. Por favor. ...presidente estadual do PMDB. Estou aqui para agradecer a você. O PMDB foi o partido que mais cresceu em São Paulo, graças à sua confiança. Nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e uma militância vibrante estão aí para fazer a diferença. O que nós queremos é fazer o melhor para o nosso Estado. Porque é assim que vamos continuar fazendo a diferença. Como diz o nosso presidente, o partido está crescendo cada dia mais. Principalmente aqui em Jacareí, que eu tenho visto bastante gente participando, querendo fazer parte do PMDB. A gente vai falar sobre isso já, já. Eu gostaria de, até que me apresentasse, outra foto, por favor. No dia 3 de abril, agora, em sessão solene do Congresso Nacional, foi promulgado a PEC do Trabalhador Doméstico. Essa PEC, 66 de 2012, de autoria do PMDBista Carlos Bezerra, que garante os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Eu quero parabenizar o deputado, que faz parte do PMDB. É uma grande honra para nós essa PEC ter sido aprovada. Essa semana, nós faremos uma reunião para marcar um grande evento, onde faremos novas filiações. Então, que o munícipe que queira participar, esses jovens que que queiram participar da política, estaremos marcando uma reunião para agora, o final do mês ou o começo de mês de maio, para a gente poder estar filiando novas pessoas, aquele que quer ingressar na vida pública, na política. Vai estar bem de portas abertas para vocês. Semana que vem, eu vou estar passando para vocês o dia, o horário e o local onde vai ser esses nossos eventos. Está certo? A técnica, por favor. Aí está o nosso e-mail, o meu, o Paulinho do Esporte, o número do telefone do meu gabinete, do vereador Edinho e da vereadora Ana Lino. Qualquer coisa, pode entrar em contato conosco, que estaremos à disposição de vocês, para que possamos atendê-lo. Eu gostaria apenas de, pulando um pouquinho agora, eu vou falar sobre um recado que o nobre vereador Fernando da Rótica falou sobre o cumprido. Só para a gente esclarecer um pouquinho, agradeço a preocupação e gostaria de dizer que nós estamos empenhados, sim, juntos. Podemos, pode contar comigo. E que no mês de fevereiro, nós fizemos um requerimento à JTU e também estivemos lá presente, solicitando o aumento, está aqui, em fevereiro, a técnica, por favor. Solicitamos em fevereiro que sejam revistos os horários de ônibus da linha do rio cumprido. Porque a linha é muito grande, é muito extensa, como diz o vereador, ela passa por nove bairros. Ela leva 55 minutos do rio cumprido até o Balneário Paraíba, onde é o seu ponto final. Então, essa solicitação já foi feita, apenas para esclarecer pelo nobre vereador. E também quanto ao acostamento do ponto de ônibus que é na rodovia Geraldo Scavone. Também é que eu não passei hoje, mas tivemos uma conversa com o engenheiro da rodovia e ele colocou para a gente que aquela parte é a parte do acostamento que faz parte da rodovia. Também já está encaminhado. Quero agradecer a sua preocupação e pode contar comigo em todos os bairros e, principalmente, o rio cumprido, onde lá eu moro. Ok? Quero agradecer a todos e desejar um bom dia.